Bom, eu já estou aqui, apostos, ao lado da minha convidada de hoje. Como eu já apresentei, Josi Segnore. Josi, obrigada por ter vindo aqui em casa, sempre muito bem-vinda, sempre muito elegante também. Obrigada, esses convites são ótimos, porque nós podemos falar um pouquinho daquilo que a gente faz todos os dias. É verdade, é verdade, Josi, obrigada pelo carinho. E bom, o assunto hoje é com relação a empresas que abriram e que não resistiram, acabaram fechando aí muitas vezes antes do seu primeiro aniversário. É que a leitura que a gente faz, né Josi, o mote desse bate-papo é que a gente viu a pandemia, muitas pessoas se afastando, se desligando e fazendo do seu hobby, do seu artesanato, o seu modelo de negócio. Só que aquela história, às vezes aquela pessoa tem um bolo muito bom, pessoas compram aquele bolo, pagam por aquele produto, mas ela é uma boa confeiteira, mas não é uma boa empresária empreendedora, né? O que a gente vê, então, de dificuldade, de gargalos entre esses empreendedores, Josi? Bom, habilidade para venda é o primeiro quesito para o empresário. Às vezes ele precisa ter várias habilidades para permanecer no comércio. Três Lagoas é um município que nós tivemos um grande aumento de empresas, né? Nós temos hoje 12.290 empresas, entre essas, 75% são meis. Então, nós temos hoje 6.500 meis, que são confeiteiros, que estão aí como manicure, pedicure, no setor da gastronomia. Também, nós temos vários que estão no setor da moda, né? Do vestuário. E os meis, principalmente, que abrem por necessidade, principalmente nesse momento aí que nós tivemos de 2020 até 2022, a pandemia, muitos ficaram desempregados e abriram o seu CNPJ por necessidade. Ele precisa se preparar, ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa comprar bem o seu produto, e se ele comprar bem por um preço bom, ele pode fazer uma boa venda. Mas o que nós vemos também no comércio, além de não ter algumas habilidades, é não se preparar para abrir o seu negócio, é não ter o planejamento, é não fazer um estudo prévio, é não buscar as orientações. Isso faz com que o fechamento das empresas sejam mais rápidos também, porque se eu abro o meu negócio, eu não me preparei para abrir, eu não tenho todas as orientações, será que eu vou permanecer muito tempo no mercado? O cliente me vê como um bom empresário, como um comércio de necessidade, eu vou lá sempre que preciso daquele produto? Porque muitos estão vendendo o mesmo produto, então você tem que ter um diferencial, Tati, isso é importante. E você acha que enxergar o diferencial é um gargalo? Ou são ainda as grandes dificuldades estão ali concentradas no básico? É não separar o dinheiro da pessoa física, da jurídica? É não entender quanto custa para manter a empresa de porta aberta? É o básico ou é o diferencial? Eu acredito que olhar de forma estratégica é o diferencial, mas se ele está tomado todos os dias no operacional, às vezes o MEI, o micro empresário individual, é apenas uma pessoa, talvez ele um filho, ele a esposa, ele mais alguém, um funcionário, e aí ele fica no operacional. E ele esquece às vezes de ouvir atentamente o cliente, de fazer uma abordagem, se o produto está adequado, se ele teve qualidade na entrega, às vezes é delivery, ele precisa ter uma entrega adequada. Então eu acredito que em algum momento você tem que parar, fazer um curso, ouvir uma palestra, buscar informações para agregar no seu negócio algo diferente do seu concorrente. Josi, você falou que quase a metade do total de empresas que temos aqui em Três Lagoas são MEI, um pouco mais de 6 mil o número que você citou. 6.500, nós temos 38% entre os 12 mil CNPJs, 38% a mais de MEIs. É um número bem expressivo. Muito expressivo. Desse total aí, todos eles são atuantes, estão ativos, ou muitos já encerraram suas atividades, mas mantêm o MEI aberto? Temos 6.500 MEIs ativos hoje. Nossa, bastante. Ativos. E ocorre de a pessoa fechar o negócio e manter o MEI? Ocorre e aí ele precisa dar baixa nessa empresa, né? E eu queria deixar assim essa possibilidade para quem está nos ouvindo, se você é MEI, o SEBRAE, ele tanto orienta, ele capacita, ele traz os cursos, palestras semanais sobre obrigatoriedades do MEI, benefícios, mas ele também, ele faz a declaração anual, ele faz o fechamento se você precisar. Nossa, é praticamente o serviço de um contador. Todo um trabalho de um contador no primeiro ano, o SEBRAE faz. E se ele precisar de um contador, ele ainda tem a anuência da gratuidade no seu primeiro ano. Nossa, uma série de benefícios. Tem muitos benefícios. Acontece que o MEI precisa se ver como empresário, né? A partir do momento que eu sou empresário, eu tenho obrigações, eu me preparo para abrir a empresa, eu tenho a minha documentação certinha, eu tenho o meu CNPJ vigente, eu faço a minha declaração anual, eu tiro as minhas guias mensais lá no SEBRAE. E tudo isso ajuda o MEI a manter o score também no banco atual. Então, ele precisa ter um pagamento sempre em dia com o fornecedor. Se ele der um cheque, ele precisa manter aquele pagamento. Porque muitas das vezes o que faz o MEI não ter acesso a crédito são essas falhas que na correria do dia a dia ele deixa de fazer a sua obrigatoriedade. E não ter acesso a crédito, não injetar um pouco mais no seu negócio com equipamento novo, com algo que faria diferença para o negócio, também é algo que pode ocorrer aí no fechamento da empresa. Ô Josi, você citando isso, eu até me recordo de uma campanha do SEBRAE, nem estava na pauta, mas eu lembrei, quero colocar esse assunto aqui, o Compre do Pequeno. Ainda existe essa fomentação? Todos os anos nós trabalhamos o Compre do Pequeno, a valorização do comércio local. E nós trabalhamos junto com a Associação Comercial, junto com a Age, junto com a Brasel, nós trabalhamos visitando o comércio, todos os nossos agentes, nós temos, dentro do SEBRAE, chama SEBRAE na sua empresa. Nós temos uma visita em todas as empresas de Três Lagoas, seja ela MEI, EPP, ME, e nós colocamos o selo. Compre do comércio local, de porta em porta. Nós visitamos quase 12 mil empresas aqui, todas que estão abertas, lojas físicas. E buscamos informar dos cursos que nós temos, das oportunidades de negócio, seja sessão de negócio, rodadas de negócio, semana do MEI, o Empretec. Nós levamos essas informações por esses agentes. Josi, você falando de cursos, tem algum no radar, algum por agora? Olha, por esses dias não, mas o mês de maio, nós temos a semana do MEI. Que bacana! Nós fazemos o dia do crédito, nós levamos as instituições financeiras lá para o SEBRAE, eles fazem atendimento o dia todo, eles falam da carteira que está lá para ofertar crédito. Nós fazemos todos os dias um tema, então logo nós estaremos anunciando. Então logo você tem compromisso aqui na casa sua para trazer essa agenda. Nós temos, e vamos falar de muitas opções aí para os MEI com empresários. Maravilha, Josi, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Espero que você venha em breve para a gente levar essa prestação de serviço para o pessoal de casa. Agradeço. E você que está nos ouvindo, às vezes o SEBRAE fica longe da sua casa, a Prefeitura Municipal também tem a sala do empreendedor. O SEBRAE também atende o MEI com todos aqui, tudo o que ele precisar, com todas as informações, abrindo, fechando a empresa, declaração anual, tudo ali com os materiais que nós entregamos, com capacitados, prontamente atendendo. Maravilha, Josi, obrigada, viu? Eu agradeço. Um beijo para você, boa semana, bom feriado. Obrigada, bom feriado para todos. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. E na volta tem Mari Verdun com hashtag TBT. Fica por aí. E aí